A Ford Sub-Match, a nova F-150 Raptor 2017, a teste de durabilidade no deserto. Agora vocês vão ver, importados, um teste de durabilidade que a Ford fez com a F-150 Raptor. A Ford completou a primeira fase de testes de durabilidade da nova F-150 Raptor 2017, que chega ao mercado norte-americano no ano que vem. A versão especial da picape é conhecida pelas características off-road radicais. Totalmente redesenhada com base na nova F-150, picape do ano nos Estados Unidos. A nova Raptor é equipada com um novo motor 3.5 EcoBoost de segunda geração, com mais de 400 cavalos e transmissão de 10 velocidades. Seu sistema de tração integral traz um novo sistema de gerenciamento, o Terrain Management System, para otimizar a dinâmica do veículo de acordo com as condições do ambiente, como neve, lama, areia, pedra e outros tipos de piso. Os testes incluíram mais de 1.600 km no deserto do sudoeste dos Estados Unidos. A trilha de cerca de 100 km foi selecionada para oferecer o mesmo grau de dificuldade da corrida baja no México, com uma grande variedade de superfícies. A picape desenvolveu uma velocidade média de 80 km por hora, variando de 16 a 160 km por hora. Em comparação com o modelo atual, a nova Raptor 2017 é 25% mais rápida nos tempos de volta.